E aí, seus do pântano! Beleza? Olha só, na última aula a gente falou sobre a terceira proporcional. Nessa aula, então, eu vou trazer para vocês sobre a quarta proporcional. Então, não vacila! Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e coloca o seu comentário aí no final da nossa aula, beleza? Não se esquece, não vacila! Vamos lá, então? Então, partiu a aprovação, galera! Partiu ver a quarta proporcional. É muito fácil, muito simples. Se liga, então, que vai ser bem tranquilão. Galera, o que é essa bendita quarta proporcional, hein? Ele é um valor desconhecido que completa a proporção e a torna verdadeira. Então, ela é bem parecida com a terceira proporcional. A questão é que aqui a gente tem um valor a mais, tá? Se você não assistiu a terceira proporcional, vai aqui na descrição que eu estou colocando para você o link para você assistir primeiro a terceira proporcional. Tá bom? Então, a quarta proporcional ainda fala o seguinte. Vamos fazer um exemplo que você já vai entender. Calcule a quarta proporcional de 3, 4 e 6. Eu lhe de Deus. 3, 4 e 6. Qual é a proporcionalidade que existe aqui? Por enquanto, não tem. Quando a gente achar o quarto número, aí a gente pode assumir. Opa, cara, ali tem uma proporcionalidade entre aqueles números. Tá bom? Que número será esse? Ó, ele é um valor desconhecido. Se ele é um valor desconhecido, nós vamos chamar esse carinha de x. Então, beleza. Então, tá lá. Ó, valor desconhecido, vamos chamar ele de x. Vamos escrever isso, então? Nós temos os números, gente. 3, 4 e 6. E eu vou escrever exatamente nessa ordem aqui, ó. 3 e 4, um em cima do outro. E o 6. Professor, mas espera. A gente não quer achar uma quarta, uma quarta proporcional? Sim. Como a gente não sabe quem é essa quarta proporcional, então nós vamos chamar de x. Beleza? Então, pronto. Na terceira proporcional, lembra que esses meios aqui, ó, eles sempre ficavam iguais. Agora já não é igual mais. Tá bom? Então, vamos lá. Então, de novo, o que a gente fez aqui? Só para frisar na sua cabeça. A gente tinha os números 3, 4 e 6. E eu coloquei, ó, 3, 4 embaixo, 6 e o x para completar embaixo. Tá bom? 3, 4, 6 e o x para completar embaixo. 3, 4, 6 e o x para completar embaixo. Pronto. É muito simples, muito fácil de fazer. Agora, o que você tem que fazer, hein? A multiplicação cruzada, né? 3 vezes x, 3x, 4 vezes 6, 24. Só multiplicamos cruzado. Esse 3 está multiplicando, gente, olha. Então, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando e vou passar ele para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. E 24 por 3 dá 8. Ah, então, beleza. Sabe o que a gente achou, galera? A gente achou que a quarta proporcional de 3, 4, 6 é o número 8. Pronto. Acabou. Isso é a quarta proporcional. Bem fácil, muito simples, é ou não é? Se cair uma questão de quarta proporcional, você já dá conta de fazer. Te dou até uma dica. Pausa o vídeo agora. Fazer essa questãozinha aqui, ó. Tá bom? Vai ser legal. Você vai ver que você vai conseguir fazer. Depois, você volta só para a gente poder corrigir. Para ver se você acertou de verdade ou não. Porque não adianta ter feito errado, né? Então, volta para a gente poder corrigir. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Vou fazer a correção já, ó. 2, 5 e 16. Vou jogar eles lá, ó. 2, 5 e 16. E vou completar com o x. Agora, você multiplica cruzado. 2 vezes x. 2 x. 5 vezes 16. Vai lá, tranquilo. Faz a conta no seu rascunho. 5 vezes 16. Deu 80. Esse 2 está multiplicando. Passa dividindo. Fica 80 dividido por 2. Que deu 40. Tenho certeza que a sua conta aí também deu isso. 2, 5 e 16. Tem como a quarta proporcional o número 40. Aqui está escrita a terceira. Mas vacilo meu, tá? É a quarta. Nós estamos falando da quarta proporcional. Tá bom? Então, pronto. É só isso. 2, 5 e 16. Nós temos o 40 como a quarta proporcional. E acabou a questãozinha. Muito fácil, não é? Então, vai lá. Deixa o seu like. Coloca o seu comentário. Se inscreve no canal. Isso tudo é muito importante para a gente. Beleza? Bons estudos e até mais. Tchau.